Esteve intermediando a live do Lucas e Luan o Carlos Alexandre, ele que é presidente do PV e fala aqui com a gente. Carlos, o porquê dessa intermediação e porquê a Santa Casa de Setãozinho? Bom dia, Jota. Bom dia a todo o seu público aí da rede social. É, Jota, o intuito nosso aí é ajudar. Como nós formamos aí um grupo de amigos, empresários, várias pessoas acreditou no projeto e o principal, né, o Lucas e Luan dando esse show aí para a população, para a Santa Casa. Foi um sucesso essa live aí, a live nossa aí do Lucas e Luan. Tem os números? Temos, temos uns números. Até surpreendeu, viu, Jota? Nós tivemos em torno aí de mais de 30 mil reais em doação em espécie, em dinheiro. Aí nós tivemos mais um maquinário que está aqui embaixo, que é para a desinfecção das pessoas que entram e saem na Santa Casa. Em torno do valor dela é 28 mil, 27 mil reais. Nós tivemos mais 7 mil litros de álcool da Bioceve e várias outras doações. Graças a Deus foi um sucesso. E brilhantou aqui nossa manhã hoje com o Carilli, fazendo uma doação para nós também, que é uma pessoa sertanesina que ama aí o município também. Agora nos fale um pouco, existe a possibilidade de fazer mais alguma coisa ainda pela cidade? É, o projeto nosso era fazer só essa, mas como foi um sucesso, vamos conversando. O apoio do Seu Simões, Lucas e Luan, outros artistas, tomara que isso, outros artistas também encampam essa campanha ideia e também arrecada aí fundos para a Santa Casa. Ok, nós falamos com o Carlos Alexandre aqui na minha rede social, na STVI e na Rádio Comunitária. Obrigado.